Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu vi Isso, a Globo da Mostra Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu vi Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu vi Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu vi Quem tá no toque é eu Vou ser sincero com você Acho que pra mim já tem mais um tempinho que não sou sé Até a cama percebeu que se ouve mais E o seu toque não traz Não adianta poder aberto na foguinha que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu vi Vou ser sincero com você Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu vi Vou ser sincero com você Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu vi Vou ser sincero com você Vou ser sincero com você Você virou saudade aqui dentro de casa Quem tá no toque é ele Do Dinescal